Como lidar com o sono? Cara, depende, né? Tem situações, tem situações. Às vezes você trabalha e chega em casa cansado, né? Às vezes, porra, você não tá motivado. Uma coisa que pode te ajudar muito é o seguinte, tenta encontrar em qual momento do dia você rende mais e foca os seus estudos naquele momento. Por exemplo, eu, Tenente Tiago Henrique, eu rendo muito mais, principalmente ali depois das 15 horas da tarde, das 15 horas, principalmente depois das 15 horas, das 3 horas da tarde. Eu já me conheço, eu não sou uma pessoa que rende muito de manhã, tá? No final da manhã eu até rendo bem, depois do almoço eu não rendo muito bem. Então eu já entendi, eu já me conheço que depois das 15 horas eu rendo muito mais. Então tenta encontrar em qual momento do dia você rende mais, porque às vezes você é que nem eu, você rende mais à tarde e à noite, só que você tá colocando a maior parte do seu papiro de manhã. Agora, Tenente, mas eu trabalho, eu não tenho como ter essa flexibilidade, aí já é mais complicado. Mas se você tem o tempo todo livre pra estudar, tenta encontrar em qual momento do seu dia você rende mais, tá bom? Outra coisa que pode te ajudar muito nessa questão do sono é você colocar objetivos pequenininhos. Então ao invés de você falar assim, ah, hoje eu vou estudar matemática, eu vou estudar funções exponenciais. Não, você coloca assim, eu vou estudar funções exponenciais, tá, a teoria, e vou fazer esses 5 exercícios aqui. Tá, então você colocou um objetivozinho pequenininho, então o seu cérebro vai ficar mais motivado, né, com aquele pequeno desafio do que com um desafio muito grande. Tá, então assim, são pequenos truques que você vai entendendo e você vai aprendendo com o tempo. Muito cuidado com a utilização de medicamentos, cara. Não use medicamento pra controlar sono, a menos que seja prescrito por um médico. Não cai nessa, tá? A coisa mais preciosa que você tem é a sua saúde. Não adianta você fazer qualquer coisa e destruir sua saúde. Tá certo? Então, café em excesso também faz muito mal, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. Tenta ir ajustando a sua rotina, tirar um cochilinho depois do almoço, de repente, tá? Dormir, de repente não fica mexendo no celular até tarde, tá bom? Tenta dormir 8 horas por dia, se for possível pra você, ou encontra a quantidade de horas ideal pra você, tá bom? Não fica estudando. Ah, eu vou acordar 5 horas da manhã pra começar a estudar só porque o Joãozinho falou que era bizu. Não, o Joãozinho é o Joãozinho, você é você. Às vezes, você não rende de manhã. Eu não gosto de acordar 5 horas da manhã, tá? Então, alguns bizus aqui pra te ajudar com relação ao sono.